O chefe de Estado angolano, João Lourenço, testemunhou este domingo a investidura do presidente eleito do Brasil, Luís Inácio Lula da Silva, numa cerimónia que contou com mais de 300 mil pessoas. João Lourenço, acompanhado da Primeira-Dama da República, Ana Dias Lourenço, juntou-se a outros chefes de Estado e de Governos, convidados para a cerimónia, que teve início às 18h30 de Angola, 14h30 de Brasília. No Congresso Nacional, Lula da Silva assumiu pela terceira vez a condição de presidente da República Federativa do Brasil e, na mesma ocasião, também tomou oposto o vice-presidente Geraldo Alquimim. O novo presidente do Brasil pretende contribuir para o fortalecimento dos BRICAS, da cooperação com os países da África, rompendo o isolamento a que o país foi relegado.